Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou te dar um monte de dicas super legais de como você pode aplicar cores aí na sua casa. Então se você tem um ambiente pequeno, que coisa vai ser melhor, um ambiente que você queira mais aconchegante, qual dela vai se adaptar melhor e até mesmo se você gosta de um ar mais moderno. Pode ficar tranquilo que a gente vai te dar 5 opções hoje que são super legais e pode ter certeza que vai se adaptar aí na sua casa. 3 delas são cores bem comuns, que vai combinar com qualquer ambiente, e duas delas são coloridas, mas são um colorido bonito, que você pode ter certeza que você não vai enjoar com o tempo. Então vem com a gente que o vídeo tá super legal. Mas antes da gente ir, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha. Vamos lá! A primeira cor é uma madeirada super legal, que é o Kumaru da Aral. Ele é uma madeirada super quentinha, que ele tem bastante desenho, mas é um desenho mais fino, o que torna ele muito neutro e é bastante legal. Por exemplo, a gente colocou nessa cozinha aqui, mas ele ficaria perfeito numa sala, num quarto. Inclusive eu vou mostrar um quarto pra vocês que tá super legal. Aqui como vocês podem ver, toda a parte da cozinha aqui de armários foi feita com essa cor. E tá contrastando super bem com a pedra mais clara e com o revestimento também em MDF aqui, que imita esse mármore. Tá super legal! Esse amadeirado, ele vai deixar o ambiente mais aconchegante. Então é bem legal. Nesse caso, é uma cozinha que é integrada com a sala. Com ela integrada, você precisa realmente, se quiser fazer um ar mais moderno, você consegue. Pode fazer a sala com um tom mais frio, por exemplo, ou utilizar toques de preto. E a parte da cozinha você faz amadeirado. Vai equilibrar esses dois tons e vai ficar super legal. Também consegue, se você quiser, lógico, colocar dois tons. Nessa cozinha ela tem alguns detalhes de cinza escuro, como vocês podem ver. Então você consegue, assim, utilizar cores escuras junto com ele, que vai ficar super legal. Então aproveita, que é super incrível. Agora vamos ver o quarto, com esse tom amadeirado, que é super legal também. Aqui, como eu falei pra vocês, a gente utilizou também o amadeirado. Então esse painel ripado super lindo e também super elegante, que a gente tem aqui atrás da cama. E já vou aproveitar com esse quarto pra puxar a segunda cor, que é o gris da Arauco também. Que é um cinzinha super maravilhoso. Ele é um cinza bem clarinho. Eu vou mostrar pra vocês aqui nessa divisória aqui de ambiente. Que é um cinza que ele tem, assim, um desenhinho. Se você chegar bem perto, você vê que ele tem umas pintinhas. Mas ao longe você nem vai ver. Ele é um cinza bem clarinho. Ele tem uma textura bem legal também. E fica super moderno, sem pesar o ambiente. Então você consegue, sim, fazer um ambiente mais industrial, por exemplo. Sem colocar muito preto ou até mesmo um cinza escuro. Como a gente fez aqui. A gente fez toda a guarda-roupa e as decorações em cinza. Somente colocamos o perfil aqui do armário, da porta de vidro e os puxadores das gavetas no preto. E olha que lindo que ficou esse contraste dessas três cores. Tendo, sim, aconchego, modernidade. E além de tudo, você consegue colocar personalidade também. Fica lindo e pode ter certeza que vai ficar super maravilhoso aí na sua casa. O bom é que esses dois tons que eu mostrei pra vocês, você consegue, sim, mesclar com qualquer tom que você quiser. Porque eles são tons mais neutros. Lógico, com a madeirada você tem que ter um pouco mais de cuidado. Porque ele tem os desenhos da madeira, né? Os veios. Isso vai deixar ele um pouco mais pesado. Mas o cinza você pode apostar que vai ficar lindo de qualquer jeito. A terceira cor é uma cor que realmente, pra quem gosta de um ambiente bem clean, mas não quer utilizar o burn. Que é esse beijinho que a gente tá vendo na cozinha aqui de trás. Tem um beijinho bem clarinho. Ele é mais puxado pro cinza também, o que é bem legal. Porque você consegue ver que ele é bem neutro e vai combinar de qualquer estilo. Nesse caso, a gente colocou ele mesclado com um amadeirado, que fica super legal também. Mas se você quiser colocar com uma cor um pouco mais forte, mais colorida, vai ficar super legal. Você pode apostar. E o legal dele é que ele é super prático e ele vai deixar o ambiente muito leve. Então se você quiser um ambiente bem claro, realmente um ambiente pequenininho, eu indico você colocar ele. Porque ele vai ser uma cor clara, vai ajudar a refletir a luz e não vai ser aquele branco que todo mundo já viu. Então aproveita essa dica que é super legal. Já anota aí no caderninho, você vai gostar bastante. Ah, esse aqui é o Gianduia. Ah, e esse aqui é o Gianduia Trama, que é da Duratex. Esse aqui, ele também tem um brilho, que ele tem um efeito mais laqueado, que é aquele efeito que é brilhoso. Ele não é feito em laque, é realmente um MDF, mas ele dá aquele efeito laqueado super legal. Então você consegue também dar ainda mais potencialidade e elegância aí pro seu ambiente. Agora a gente tem um bônus pra vocês, que é essa cor aqui super cheia de personalidade e legal também, super divertida e moderna. Que é esse aqui, que ele é um tom mais terracota, bem fechado. Combina super bem com amadeirado ou se você quiser também fazer com branco, ele vai deixar um ar super leve pro ambiente. Então pra você que gosta de provençal, se você, por exemplo, utilizar todos os móveis inferiores com essa cor e os superiores em branco, pode ter certeza que sua cozinha vai ficar maravilhosa e super moderna. O bom dele é que ele não é uma cor tão acesa, ele é um terracota mais fechado. Vai ajudar bastante a você não enjoar fácil da cor. Se ele fosse mais aberto, ele seria quase um laranja. Muita gente pode não gostar tanto e até mesmo deixar ele um pouco enjoativo depois de um tempo. Mas se você realmente souber como trabalhar com ele, pode ter certeza que vai ficar incrível. Nesse caso aqui, a gente misturou ele com amadeirado e também com a pedra preta aqui. Você consegue mudar totalmente quase a tonalidade dele de acordo com as cores que você utiliza no projeto. Porque se você colocar uma pedra branca, por exemplo, ele vai clarear bastante o ambiente. E vai dar a impressão que ele é maior. Então você consegue trabalhar super bem com ele e deixar sua casa super linda. Então se você realmente quer apostar numa cor super divertida, aposta nesse aqui, que é o tijolo da Guararapes. É lindo! A quarta cor é esse azul super lindo que vocês estão vendo aqui. É um azul bem forte, ele é quase um preto, quase um cinza, porque ele é bem fechado. Vou puxar aqui pra vocês verem. Ele tá contrastando, inclusive, super bem com esse tom de cobre que a gente tem no puxador. O legal dele é que você não vai enjoar, por ele ser fechado assim, não tão aceso, ele fica super legal. Nessa cozinha aqui a gente queria realmente dar um ar de ser mais aberto. Tem toda a parte de cima e as pedras são bem claras. O branco aqui em cima e a pedra que tem, sim, bastante desenho, mas é bem clara. Ela contrasta super bem com esse azul que fica lindo, principalmente nesse provençal, que fica super charmoso. Que é bem legal, mas você também consegue fazer portas lisas, por exemplo. Vão ficar incríveis. A gente também puxou ele aqui pra esse nicho do micro-ondas e aqui em cima no porta-pratos. Olha que legal que ficou esse contraste, esses três tons aqui. Você consegue também misturar ele ou com beijinho ou com cinzinha, mas você tem que saber que ele vai pesar bastante o ambiente. Porque ele já é uma cor escura. Então quanto mais escura for a cor que você for contrastar, mais pesado o ambiente fica. Mas fica tranquilo, você consegue trabalhar super bem com ele. Esse aqui é o Lorde da Arauco, super lindo. Nossa quinta cor é um tom pastel super lindo, mas ele foge daqueles pastéis comuns que a gente acha por aí. Que é o azul, o rosa, o roxo. Na verdade, ele é um verde. Que é esse daqui, ó. Ele é super lindo. É um verde mais fechado também. É um verde Jade, que é da Arauco. Também que tá incrível. E a gente puxou ele em alguns detalhes desse ambiente. É um quartinho infantil, então ele precisava ser divertido. Mas não precisa necessariamente utilizar aquela cor bem forte. E depois de um tempo você vai querer trocar. A gente utilizou nessa biblioteca que a gente tem aqui no cantinho. Tá super legal, super charmosa. Contrastando com a madeirada que a gente tem. A gente também tem ele aqui nesse porta-bolsas e mochilas. Que a gente coletou em formato de árvore. Que tá super lindo, super charmoso. E super divertido também pra um quarto de criança. E pra finalizar, ele tá em outros dois lugares. Que são os nichinhos decorativos que a gente tem. Tanto aqui na lateral da deliche. Aqui na parte de dentro também. E ali em cima. Pode também ser substituído por um armário. Não tem problema. Mas ele tá todo sempre divertido. E ali em cima ainda serve de apoio de cabeceira. E pra finalizar, dando um detalhe super legal nesse quarto. São os puxadores aqui, ó. Com toda a fita de borda, esse mesmo verde. Fez contraste com os cinza aqui da porta. Olha que fofo. Legal. Você usaria esse verde aí na sua casa? Já conta pra gente aqui nos comentários. E aí, gente. Qual dessas cores você mais gostou? Deixa aqui pra gente nos comentários que a gente já quer saber. E também, às vezes, tem alguma cor que você goste muito aí na sua casa? Também deixa aqui comentando pra gente por que você gosta dela. E por que as pessoas deveriam ter ela na casa delas também. Bom, você já pode ajudar outra pessoa que às vezes não gosta de nenhuma dessas cores que eu falei. E possa se identificar mais com o que você tem aí na sua casa. Se você tem alguma dúvida ou quer ver algum projeto por aqui, deixa nos comentários também. E antes de sair do vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha. Bora lá. Ai, bora lá não. Tchau. Até a próxima.